A artrite reumatoide é uma condição inflamatória crônica que afeta principalmente as articulações, provocando dor, inchaço, rigidez e redução da mobilidade. A fisioterapia é importante para aliviar os sintomas da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Entre as intervenções fisioterapêuticas que podem ser utilizadas no tratamento da artrite reumatoide, destacam-se Exercícios terapêuticos A prática de atividade física é recomendada para manter a saúde das articulações e diminuir a dor e rigidez. O fisioterapeuta pode orientar exercícios específicos para cada tipo de articulação envolvida, considerando as limitações e condições do paciente. Alongamentos Além dos exercícios, é importante realizar alongamentos para aumentar a flexibilidade e melhorar a mobilidade articular, prevenindo a perda da funcionalidade nas atividades cotidianas. Massagem A massagem terapêutica pode aliviar a dor e diminuir o inchaço das articulações. O fisioterapeuta pode utilizar técnicas específicas para liberar a tensão muscular e melhorar a circulação sanguínea. Modalidades físicas Algumas modalidades fisioterapêuticas podem ser indicadas para o tratamento da artrite reumatoide, como a hidroterapia, que diminui o impacto nas articulações pelo uso da água, e a crioterapia, que utiliza o frio para diminuir o inchaço. Aconselhamento postural O fisioterapeuta pode orientar sobre a postura adequada para evitar deformidades e compensações posturais que podem ocorrer com a progressão da doença. Em resumo, a fisioterapia é uma importante aliada no tratamento da artrite reumatoide, auxiliando na melhora da mobilidade articular, diminuição da dor e inchaço, prevenção de deformidades e melhora da qualidade de vida dos pacientes. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!